Olá, alunos do YouTube! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo hoje, na verdade, é pra você, só que também são pros pais de vocês. Então, chama lá o pai, chama lá a mãe, porque eu recebi um comentário que mexeu comigo e eu vim aqui dar as minhas dicas. Vamos ver? Tinha da mãe, Edilene Justi Dias, um beijo pra você e pra sua filha, meus amores. Que Deus abençoe, porque você já tá dando o seu primeiro passo em perguntar. E ela perguntou assim, Oi, bom dia, minha linda. Olha, eu tenho uma filha de 9 anos, ela está na quarta série, eu acho que é quarto ano, né? Ela sempre teve dificuldade na escola, mas esse ano as coisas pioraram. Na escola em que ela estuda, não tem reforço e eu não tenho condições financeiras para pagar uma professora particular. Como eu poderia ajudar minha filha? Desde já agradeço pela atenção, um grande beijo pra você, beijo pra você também. Gente, ser pai, ser mãe não é uma coisa muito fácil, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que seja muito difícil, porque a educação de uma criança é uma responsabilidade muito grande e realmente está nas suas mãos. O primeiro passo você já deu, que é perguntar. E realmente, às vezes, sai muito caro, né? Você pagar um professor particular. A primeira coisa que você tem que fazer é ir até a escola. Saber de onde é que vem esse problema, sabe? Acontece alguma coisa na família, em casa, e isso se reflete lá na escola. Você se pergunte, pega lá, escreve num caderninho, desde quando que a minha filha tem os problemas? Você disse que ela sempre teve. Tem alguma coisa que aconteceu nesse período? Será que ela não está... quais são os problemas? É em matemática? É em português? Onde é que está, né? A chave do problema. E aí você vai poder identificar. O que está acontecendo? Ela não está conseguindo ler direito ainda? Ela não está conseguindo fazer as continhas, né? Você tem que verificar. Como que está o ambiente familiar em casa? Você está em um lugar tranquilo para a criança? Porque, às vezes, a criança não tem capacidade de gerir tudo aquilo. Às vezes, está um turbilhão na nossa vida de adulto e a gente deixa transparecer para a criança. E a criança nunca vai entender tudo isso, né? Bom, então vamos lá às minhas dicas, né? Vamos lá, então. Pega o papel, pega a caneta aí. Outra dica é não deixe para ir à escola do seu filho somente quando aparecer esse tipo de problema. A escola gosta de pais presentes. Que saiba o que está acontecendo, sabe? Porque aí se acontecer uma coisa, você está lá sempre. Se o seu filho, sua filha está bem. E aí a escola tem liberdade para falar com você se acontecer alguma coisa de ruim. Então, verifique sempre. Mostre-se interessado pelo seu filho. Porque, aliás, é uma segurança para o seu filho, né? O seu filho sabe que você está acompanhando. Precisa se esforçar mais, né? Porque, às vezes, às vezes, tem crianças, escutem bem, tem crianças que sabem, que vão para o psicólogo, sabem que tem algum probleminha, alguma coisa, e aí eles se aproveitam disso. Mas, na realidade, eles nem se esforçam. Às vezes, o professor não quer que o aluno saiba tudo porque a gente sabe a limitação do aluno. Só que ele tem que se esforçar. E aí, você se esforçando em acompanhar o dia a dia escolar do seu filho, da sua filha, vai fazer toda a diferença. A segunda dica é crie um vínculo de comunicação sobre a escola com o seu filho, com a sua filha. O certo é você saber tudo o que acontece, você ser amiga, amigo do seu filho. Mas, às vezes, a gente esquece de perguntar como é que foi o dia do filho. Porque o nosso dia foi muito conturbado, porque nós somos adultos e nós temos muitos problemas e acabamos esquecendo do problema, da coisa mais importante para a gente, não é? que é o nosso filho. E aí, às vezes, você também não dá a mesma importância do seu problema, que são, às vezes, contas que você tem que pagar, e o problema do seu filho, que é, ah, meu Deus, é só estudar. Mas é o trabalho dele, né? Pensa com a cabecinha dele. Quanto que ele precisa digerir para melhorar? Crie esse vínculo, saiba o que está acontecendo na escola. Porque, às vezes, está acontecendo algum problema com ele. Quando ele não tem o mesmo rendimento, que o esperado, que as mesmas pessoas da faixa etária dele, não comparando, mas mesmo o rendimento. É diferente você comparar nota e etc., mas aprendizagem mesmo, sabe? Às vezes, está acontecendo, igual eu falei para você, um probleminha na família ou algum problema na escola, que daí a gente tem que ajustar, sabe? Dica muito importante, terceira dica é acompanhe os deveres de casa. Se interesse pelo seu filho. Seu filho ainda não tem responsabilidade. Gente, até no ensino médio, eles não têm responsabilidade. Veja a agenda do seu filho. Verifique se tem lição de casa e faça a lição de casa junto com ele. Não faça para ele. Faça junto com ele. Mesmo se ele já souber aquela lição, sente ao lado. Estipule um horário para você estudar junto com ele. A dica é criar uma rotina de estudos junto com o seu filho. Por isso que eu falo, estipule um horário, tal dia, tal hora, a gente vai estudar, a gente vai fazer a sua lição, vamos estudar para a prova tal, vai ser assim, assim, assado, vai ser aqui nesse cantinho, esse aqui é o seu cantinho de estudos. Se você puder, decora de um jeitinho bonitinho. É muito baratinho, às vezes não custa muito. Às vezes um lugar, uma parede, que ele mesmo, você e ele, possam escrever alguma coisa com giz, né? Fica muito baratinho e a pessoa tem prazer em chegar naquele cantinho para estudar. Não deixe seu filho e sua filha ficar sentada na cama, junto com a comida, sabe? Mostre apreço pelo material, pela lição, junto com ele, tá? Não deixe ele fazer na cama, deitado, ele tem que estar sentado, tem que estar concentrado. Música A dica é essa, pra você criar essa rotina, você tem que organizar um espaço de estudos. Deixe todos os materiais dele bonitinho, né? Deixe, assim, as canetas certinho. Compre umas coisas bonitinhas. Olha, meu filho, minha filha, esse você não vai levar pra escola. Esse é só pro seu cantinho de estudos aqui em casa. Eu tenho certeza que o seu filho e a sua filha, eles vão amar passar esse tempinho com você. Música Exercício 6. Leia os enunciados da lição de casa com prazer. Leia tudo que você tiver que ler com ele com prazer. Treinem a leitura em voz alta, sabe? Encenem em situações. Se for um problema de matemática, quem cene, olha, olha o que que aconteceu. O Paulinho tinha 4 canetas. Você pega 4 canetas e mostra. Aqui só tem 3, vamos lá. 4 canetas. Pega e mostra. Ele deu 2 pro vizinho. Quanto é que ficou, né? Você tem que ser empolgada em fazer as coisas. Se você for uma pessoa triste, você é o exemplo pro seu filho, não é? Se você for uma pessoa triste, seu filho vai ser uma pessoa triste. Sua filha vai ser uma pessoa triste junto com você. Se você falar, ah, que saco, tem que fazer a lição de casa junto com o meu filho. Tenta lá e faz. Né? Porque você não tem tempo, porque você tá cansada. Pet, ajude o seu filho a descobrir a fórmula dele para os estudos. Como é que ele gosta de estudar? O que ele mais gosta? Isso é só ele que vai poder fazer, de dentro pra fora. Mas com todo esse carinho que você vai fazendo com o seu filho, com a sua filha, você vai ajudar muito. Você vai ver. Dica 8. Relacione o que acontece na escola, as lições da escola, com exemplos do dia a dia que acontecem em casa. Aí fica mais fácil pro seu filho entender. Porque às vezes o professor passa a realidade dele. Mas aí é diferente do que você ensina em casa. E o primeiro passo pra poder ter uma boa educação não são os professores, são os pais, são vocês. Se for interessante pra sua filha, verifique se ela gosta de estar com amiguinhos. Porque às vezes organizar grupo de estudo com os coleguinhas é muito legal, muito divertido também, sabe? Você troca telefone com as mães, você leva os amiguinhos na sua casa, faz uma tarde divertida pra estudar. Às vezes um amiguinho entende melhor e pode explicar pra sua filha, sabe? E aí todo mundo se ajuda. Você faz um cafezão com pipoca, nescau e etc. Suco. A meninada vai amar. A última dica é não espere seu filho virar adolescente pra participar da vida escolar, pra participar da educação dele. Ah, agora ele não entende, tá tudo bom. Não. Ele entende sim. Ele entende porque é da idade dele, aquela série. Óbvio, gente, ele não vai entender os seus problemas, porque os problemas dele são os problemas dele. Agora, os seus problemas muito mais sérios pra você. Mas pra ele, os problemas que ele tá vivendo agora, muita pressão. Os pais fazem muita pressão. Se você reprovar, você vai apanhar. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Vai lá, conversa com a professora, pergunta assim, qual é a matéria que meu filho mais tem dificuldade? Que a minha filha, no seu caso, né? Mais tem dificuldade. O que eu posso fazer? Tem exercício extra que eu possa dar pra ela? Quando eu dava aula de pedagogia pras crianças, eu pedia pros pais comprarem na banca de jornal palavras cruzadas, tem uns caças palavras, pintura. Tudo isso ajuda na coordenação motora fina e isso vai influenciar nos estudos. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Clique em gostei se vocês gostaram de conversar comigo. Compartilhe aqui se você já teve alguma dificuldade na escola ou se seu filho teve dificuldade na escola. manda esse vídeo pra uma mãe, pra um pai que está desesperado pra ajudar seu filho. Deus abençoe vocês por essa missão que Deus incubiu vocês. Oi, galera! Desculpa, eu acabei de chegar da academia, tô toda fedida, mas eu vim aqui fazer a chamada porque eu vi que o vídeo de hoje não tinha chamada. Então, atenção para a chamada alunos do Rosa Chiclete. se você está presente coloque aqui embaixo que eu quero muito saber. São só duas pessoas. Gabriele Moreira, beijo! Canal Raitan. Raitan. Vou colocar aqui pra vocês verem e conhecerem, tá bom? Então, coloque aqui embaixo se você quer participar da próxima chamada. Comente aqui embaixo que eu posso chamar você. Um beijo, meus amores. Agora eu fui. Tchau!